Jornal Cidades, a informação sempre em primeiro lugar. Jornal Cidades, a informação sempre em primeiro lugar. Foi registrada por volta das 17h30, onde lá na rua São Mateus os policiais militares faziam patrulhamento, quando então avistaram o indivíduo na via pública, que mudou de comportamento ao perceber a aproximação da viatura. Em seguida, esse indivíduo fugiu e evadiu-se para dentro de uma residência, sendo ele perseguido pelos policiais. Mas quando chegaram nessa residência, esse indivíduo conseguiu-se evadir e lá eles encontraram uma adolescente no interior desse imóvel, sentada numa cama e ao redor dessa adolescente haviam algumas porções da substância que aparentava ser maconha. Após vistoria na casa e a apreensão dessas porções de drogas encontradas no interior da residência, outras porções e alguns ependorfos vazios que são invólucos usados para condicionamento da droga conhecida como cocaína foram encontrados. Cerca de mil invólucos desses vazios e mais 1.700 aproximadamente porções de maconha. Como investigado, o suspeito se evadiu do local, ele não foi abordado. A adolescente foi apresentada no plantão do Jabô de Cabal, tendo em vista a sua minoridade penal. Após o registro da ocorrência, ela foi entregue para a sua mãe, sua juventura. Por volta das 1h10 da manhã, também houve uma nova ocorrência na Avenida Elias Gazzoni, também por abordagem da Polícia Militar, que fazia patrulhamento pelo local, quando, então, avistou um indivíduo ali num ponto conhecido já por ser ponto de venda de drogas. A ocasião é que esse indivíduo, com esse indivíduo, foi abordado, encontrado com ele aproximadamente 200 e poucas porções de substâncias superpecentes de diversas naturezas, entre crack, cocaína e maconha. Esse indivíduo foi apresentado no plantão do Jabô de Cabal, onde ele foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e logo depois encaminhado para a cadeia pública de Pradobs. De relevante foram essas as ocorrências registradas aqui na nossa cidade, mas apresentadas no plantão do Jabô de Cabal. Bom dia a todos.